As obras da avenida Newton Lins no Parque das Laranjeiras terminaram e o trânsito no local foi liberado na manhã deste sábado. O fluxo de veículos na ponte e alças viárias da avenida foi normalizado e a área que interliga os bairros da zona centro-sul com a Torquato Tapajós está pronto para voltar a receber os 8 mil veículos que passam no local nos horários de pico. A avenida ficou interditada durante três meses. Shoppings e centros comerciais começam a funcionar em horário ampliado por causa das festas de fim de ano. O centro da cidade ganha quatro horas a mais de lojas abertas. Na esquina da avenida Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro, uma multidão. Quase não dava para ver os carros. Nesta loja de sapatos, a movimentação aumentou tanto que 48 funcionários foram contratados. A gente já vem contratando o ano todo, mas no final de novembro a gente reforçou e contratou 48 temporários. Demos treinamento e estão atuando na venda. Por causa da grande demanda, os lojistas do centro de Manaus ampliaram o horário de funcionamento desde quinta-feira. Na semana do Natal, as lojas vão funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, com exceção do dia 24. Quando as lojas fecham às 6 da noite. E quem ganha com tudo isso é o cliente. É bom que aí tem, para quem sai de tarde do trabalho, a pessoa procura, está procurando, precisando, no final do ano. E aí não perde nenhum compromisso? É verdade. Segundo a Fé Comércio, cada amazonense deve gastar em média 270 reais com as compras de Natal. Desse valor, metade será com roupas. Nesta loja no centro da capital, as vendas aumentaram mais de 50% neste fim de ano. Pode-se dizer que, apesar da alardeada crise, este ano, dezembro, será o melhor dezembro dos últimos 10 anos para o nosso grupo. Mas toda essa movimentação tem um lado negativo. Por causa do número de pessoas e da rotatividade de dinheiro, o risco de ser assaltado aumenta ainda mais no fim do ano. A gente fica com medo de vir no centro nessa época do ano? Claro, e com a multidão o pessoal começa a chegar perto e a gente não percebe. E tira alguma coisa da nossa bolsa. Então eu acho muito importante colocar a bolsa para frente para evitar esse tipo de coisa. Mas para tentar combater a violência, a polícia reforçou o policiamento na região, que agora conta também com uma delegacia móvel. Agentes do Manaus Trans também vão atuar no monitoramento do trânsito. Esse é o mês das festas e para os pais com filhos em idade escolar, é o momento de pensar na relação de materiais. E os livros didáticos e paradidáticos são os itens mais caros nessa lista. O movimento ainda é fraco, mas tem gente que já se adianta e faz o orçamento escolar. No mês de dezembro, segundo a livraria, eles falaram que os livros ficam mais baixos. E quando chega em janeiro, quando acaba o estoque dos livros de dezembro, quando vem em janeiro os livros já vêm com aumento. Esta enfermeira tem dois filhos no maternal. Só com a compra de livros, ela vai gastar pelo menos R$ 1.200. A livraria é uma alternativa. Já uma outra pode ser pela internet. Fazendo orçamento aqui, no caso eu tenho dois filhos, ensino infantil. E eu estou pesquisando pela internet, estou vindo aqui da livraria, porque em janeiro já começam as aulas. Então já estou me antecipando. De acordo com os consumidores, os livros são os mais caros da lista de material escolar. Só este ano já teve um reajuste de 8% a 10% no valor. O reajuste principal vai nos produtos mais caros, infelizmente são os livros. Então, se você for ver em relação ao ano passado, os livros tiveram pelo menos um aumento de aproximadamente 18% a 10%, que varia de editora para editora. Esse aumento não é da livraria, é a própria editora, nível do Brasil, que vai repartir esse aumento para a gente. Essa mãe está ansiosa. Até porque é a primeira vez que o filho vai frequentar a escola. Ela até que teve uma vantagem, pois na lista do material escolar do pequeno tem apenas dois livros. Porque você vê hoje a loja está bem tranquila. A gente consegue comprar tudo com tranquilidade, pesquisar preço. Quando chegar janeiro, ninguém consegue fazer mais nada. Tem que pegar o que tem e levar, porque senão daqui a pouco não tem mais. A expectativa dos lojistas é de que as vendas aumentem depois do Natal. A expectativa que a gente tem, de fato, é para janeiro. Agora em dezembro a gente já percebe uma procura por parte dos clientes, por parte dos pais, mas ainda é pouco, ainda é suave. A gente sabe que o forte mesmo é vir em janeiro, depois do Natal. E na manhã de hoje, 350 crianças participaram de várias atividades em comemoração ao Natal. Foi o projeto Semeando Gratidão, que entregou presentes aos pequenos. Quando a meninada se junta, é sinal que tem brincadeira. E teve muita. Nessa aqui, as crianças faziam desenho e outras tentavam adivinhar. Que desenho foi esse mesmo, Pedro? Pedro, fala aqui para a gente o que é que tu desenhou aí, meu amigo. Um carro. Agora a galera demorou para acertar, né? É a primeira vez que eu estou participando num projeto como esse, mas estou adorando e vou continuar aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser. E teve mais diversão. Corrida do saco, pintura e bambolê. Raquel, eu vi aí que você está participando das brincadeiras e qual é que você mais gosta? Eu gostei, a mais gostei foi a do saco, brincadeira de pular saco, assim. Mas nas outras salas, a brincadeira era mais séria. Tinha aula de flauta, violino e até fotografia. O Cristian descobriu a vocação. Eu gostei muito. Eu queria ser fotógrafo também. Eu queria continuar. E cada escola é um sentimento diferente, porque são crianças diferentes. Então toda a ação a gente prepara uma dinâmica diferente para fazer com que elas despertem aquele sentimento do... Dependendo da fotografia. Se for pintura, o lado mais artístico. Se for fotografia, um olhar mais criterioso de uma imagem. Tudo isso aconteceu em uma escola municipal no Manoa, Zona Norte da capital. O projeto Semeando Gratidão, criado há cinco anos, tem o objetivo de levar alegria para crianças carentes de áreas periféricas da capital. Hoje, mais de 350 participaram da ação, idealizada por essa jornalista. A gente fala tudo sobre amor, sobre compartilhar a gratidão. Então a gente acredita que a gente tem que ser essa mudança que a gente deseja no mundo. Então começou com isso. Comecei convidando alguns amigos. Esses amigos chamaram outros amigos. E hoje a gente está aqui na quinta edição do Semeando Gratidão. Ah, mas além das brincadeiras e oficinas, a criançada ganhou também brinquedos e no final ainda teve aquele que cão. E assim, a semente da gratidão foi semeada. E o Natal dessas crianças começou mais feliz. Em instantes, 12 tabletes de maconha são apreendidos em Japurá. E ainda, Débora Rodrigues é a grande vencedora do Art Music. A gente conta os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto